Quer fazer parte desse time? Dessa equipe? Essa equipe tem muita saúde e tem nipomédia. Você pode fazer parte desse time, entrar pra equipe nipomédia. Ligando agora, fazendo adesão, você só paga uma taxa anual e só vai pagar o médico, o exame, o laboratório, a cirurgia quando for necessário. Você não gasta dinheiro à toa. Com a nipomédia, saúde não tem limite e muito pelo contrário, você só paga quando precisa, tá? Agora, fazendo parte desse time, as 100 primeiras pessoas já faturam essa mala maravilhosa. Olha, gente, é a mala oficial do time de vôlei e repórter nipomédia. Mas, essa camiseta do time e esse agasalho aqui que tá demais de bonito. Imagina se você vai perder? Liga agora, o telefone tá aí no seu vídeo, é 3068-2622. Você garante saúde tanto dos seus dentes, saúde da sua mente, com psicólogos à sua disposição, tá? Você que tá grávida, não tem carência, você pode fazer todo o seu pré-natal, você pode ter o seu bebê pagando um preço muito acessível. Enfim, com o nipomédia, você vai ter um preço de acordo com a tabela nipomédia e que te dá mais ou menos de 50% a 70% de desconto em relação ao preço que você pagaria em qualquer um desses serviços na rede credenciada nipomédia. Então, entre em contato de domingo a domingo, das 8h da manhã até meia-noite, no 3068-2622 ou Avenida Brasil 1246. Como é que é mesmo? Forte a saúde! Saúde é de boné!